Salvem queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Os que estão a chegar aqui agora, quem vos falou Habib, tu estás na Vitrola do Habib, podcast que começou em 2017 na sonda do Mixcloud da Mutante Rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, nossa vitrola está bem mirada, teremos mais uma edição das dicas musicais do Habib. Outros discos vieram ser indicados para sua escuta. Quer saber e sacar os sonhos que Habib separou para nós hoje? Vem comigo que é logo após a vinheta. Nosso primeiro disco de hoje é o Fantasios com álbum de Maria Carolina de Jesus e o seu quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus cantando suas composições de 1961. Aqui, a Underground Escriba, a voz do submundo cotidiano, da vazão muito além da escrita simplória, que a fez de catadora de lixo e favelada para uma de nossas maiores vozes do Underground Nacional. Ao seu lado, de compa-intérprete, ou seja, é o único disco de toda a sua carreira fonográfica. Canções como Ha-He-He-He-Ri-Rua, Vedete da Favela e Pinguço fazem o revelar de um universo distinto e que merece o devido resgate das novas gerações. Tomem nota e ouvidos deste discão. Vale a escuta! Nossas próximas duas ficas de disco ficam a cargo de potências de L.V. Johnson e o seu Code in Man de 1989 e do som de Shame e o seu Food for Worms deste 2023. Cá em ambos discos, um de funk e outro de pass-punk, eles se inebriam lentamente ao ouvir. São discos de serem playados e ouvidos nas alturas de mil, que escassos de nenorravos e ultrapoderosas canções são de serem ouvidos na quentura dos sons picantes. Os destaques do primeiro vão para One in a Meelon U, It's Not My Time e Steal Away. E do segundo, os focos caem nas canções Young's, The Fall of Paul e Different Person, pancada sonora de alto nível. E a pancada dos sons não para mesmo e nós os próximos indicados. Ou seja, os ultramaravilhosos discos de Rufus e os seus Numbers, de 1978, e a sensual Voar de Miss Linda Cleavart. E o delicado If My Friends Could See Me Now, de 1978 também. Aqui o funk come soltinho, que nem arroz de panela de barro. O agito e o encanto das canções são imedíveis. São discos de sair a bailar pela casa de tão frenética que são. São álbuns de fim de semana, digamos assim. Álbuns para swingar gostosinho. Do primeiro álbum, a gente destaca as sexes, I Nobody Like You, Dancing Moody e Life in the City. Do segundo, os enfoques vão para as esplêndidas, Broadway Dips Lady, Please Darling, Don't Say Goodbye e You Are You Are. E o pancadão prossegue ao som dos discérrimos, de Thomas Cook, Scovedo, e o seu Disc Fantasy, de 1977, e o som de Lax e o sensual All My Love, de 1980. Ambos discos são feitos para o amor e os momentos de romance mais tórridos. Discos onde a fervência de passionalidade se mexe entre os profundos mais abismais nas catacumbas sonoras. Mais dois discos de fim de semana para o fóssil alegrar. São álbuns ultra-poderosos, de tão lindos que são. E os destaques de beleza vão para Hot Soul Single, Dress Man and Your King of Loving, do primeiro disco, e Possed, Fying Back, Love Me Tonight, do segundo. Disco de soarem as orelhas em cardias mil. Nossa parte 1 de Dicas de hoje se fecha com o grandioso álbum de uma de nossas maiores sambistas brazucas. Estou falando do disco de Bete Carvalho e o seu Na Fonte, de 1981. Aqui, o melhor do samba de raiz se faz o devido revelar e ressurgimento nos ouvidos. A história dos sambuleios de ontem, hoje, do sempre em gravações icônicas e muito ricas e visejantes. É um registro que o tempo não se pode esquecer de tão fenomenal que é o disco. Os destaques são vários. Mas, para dar-se uma amostra de toda a vossa historicidade, aconselho que escute as faixas. Dança da solidão, ao pêndulo e da saudade, e amolejante, salve a mangueira. Mangueira não pode parar. Disco de sovi em dia de feijoada. Oi! Estás a gostar de nossa vitrola hoje? Então deixe aqui vossos comentários e sugestionamentos, e também vossa curtida, para sabermos que está a se apreciar nessa edição. Mas, que se playzinho, digo, The Jim. Nosso segundo tempo de discos hoje, se abrirá com a potência sonora do magistral Orlando Silva, e o carnavisco Orlando Silva e os carnavais. Sucessos de todos os tempos de 1986. Tal qual o disco de Pet Carvalho, neste nosso ilustre cruner, traz à memória o melhor das canções do período do ano, que dura quatro dias e que, antigamente, tinham suas canções já lançadas em dezembro. Músicas febris, como esta época do ano. Canções com as potentes, Chica, Chica Boa, Jurei, Mas Fracassei, Meu Consolo é Você e Pensando em Ti, Aqui, Ganho Ferniza Temporal e Pissar Lissérgico, Dos Bons e Velhos Tempos, Dos Bons e Velhos Carnavais. É um disco para ser ouvido nas maiores alegrias. Nosso próximo indicar são mais dois discos deste 2023 em nossa listagem. Desta vez são os cavuquísticos álbuns de The Brian Jones Town, Massacre e o seu The Future Is Your Past, e o enérgico sol de Ant Flag, e os seus Lies They, Thel or Children. Em ambos os discos, o rock é pesadão, Como é torto e a direito, São álbuns de serem ouvidos naqueles dias em que os vizinhos vão ficar surdos até dizerem o Chega. Discos de enervar sonoramente os mais puritanos. É foco nas ventas e orelhas. É de ser ouvido em pura viajada sonora. Do primeiro, as pedradas ficam a cargo de Though Rainbows, Heavy Ants, Cross-Eyed Guts e Out The Fills. E do segundo, as pedras rolantes ficam a cargo de Modern Metal, Metin, Shallow Gryphs e Only In My Head. Já trazendo um pouco de calma para a nossa lista de hoje, vem chegando o popinho disco do povo do trio Esperança, e a sua, a festa do trio Esperança de 1967, e um embalístico som de Sidney, e o seu ritmo jovem, de 1965. Aqui, a calmaria da poça e o frenesi Yang, tomam conta das paradas finilísticas. Os dois discos trazem versões do que melhor fazia a juventude, hoje, a maioria com a minha idade de alma e coração, ou seja, perto dos 80 anos, para mais ou para menos, dançarem até o dia raiar e desraiar se deixar. Sucessos quentes da música jovem, e que eram tocados em exaustão nas AMs da vida. Aqui, ganham um contorno atemporal, tão atemporal que parece que foram feitas ontem. É disco de se matar as saudades, também de se resgatar os sonhos, digamos, puros da juventude mofística. Do disco do trio Esperança, a gente traz em relevo as músicas Tristezas Sem Fim, Udzi Ud Pica Pau, e Chuva Fina. Já de Sidney, as focalizações ficam a cargo de Felícia, Meu Limão Meu Limoeiro, e Love. Nossas duas penúltimas escassas de discos de hoje, ficam a cargo dos fenomenais álbuns dos Meninos do Trigiractam e os Boleros que Gostamos de Cantar, de 1959, e o Violão Encorpadíssimo, de Paulinho Nogueira, e seus sambos de ontem e de hoje, de 1961. Estes são dois discões com D maiúsculo, discos de calibragem 1000. São álbuns onde o amor e a simpatia fizeram de modo pequenino e sutil as paixões e as emoções mais petalares de despertar corações se fazem o vosso mostrar nos dois discos. São canções onde os corações se rendem e rasgam aos amores e as tessituras violonísticas de nosso menestral do violão e também de nossos crooners. Ambos se fundem nessa mescla de carinho e afeição que os sonhos simples, porém sofisticados se tem. São de serem ouvidos amando e sonhando. Do primeiro, a gente destaca as amantíssimas. Então, somente uma vez, três palavras e frenesi. Já do segundo, os luminares vão para as cântidas. Quem quiser encontrar amor, odiou e linda flor. Nosso último disco de hoje ficará a cargo da pancada do grupo Hotel Luxe e seu Hands Across the Creek desde 2023. Bom programa, a gente fecha como? Com mais rock. Na verdade, pass-punk. Esse é um disco que os queridos Carlos Félix, Joel José da Rosa e Léo Rocha vão ter de escutar até ficarem em surdões. Que porrada sonora! É mais um disco de deixar vizinho loucão na pista. As guitarras te catapultam para o outro lado de Júpiter. Que potência! É bom de ser ouvido nos dias de sábado com os seguintes destaques. All Times, Strut e Easy Being Lazy. Bem gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip separou para nós hoje. Estimo que tenham gostado. Aqui embaixo, deixarei um link para escuta de nossos belíssimos discos de hoje. Gostou do vídeo? Então já estás mais convidado para fazer a partilha com vós os amigos para que estes venham a ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo. De todas as épocas e jeitos. E, ei! Você ainda não é inscrito? Tu não é vitroleiro? Ou, descreve e badalas de sininho dourado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E fica esperto, eu já estou aqui te esperando para a gente abrir junto. Mais uma vez, a tampa da minha da sua da nossa querida vitrola do Habib. Tchau, tchau.